Bacão, tu acha o Cacerata Um dos melhores do mundo? Com certeza E já faz tempo, viu, men? O Cacerata é um dos melhores do mundo Já faz muito tempo Isso só não foi tão discutido Isso só não foi tão discutido Pela comunidade, porque a FURA não ganhou Nenhum grande campeonato presencial, tá ligado? Porque pra mim é... Óbvio, caralho Pode soar meio clubista, mas eu acompanho Esse moleque desde quando ele tinha 17 anos, irmão Tá ligado? Então, tipo assim, pra mim não é novidade Esse cara ser tão bom, velho O Yuri é a mesma coisa, velho O Yuri é a mesma coisa O Yuri, dois malucos muito bons E vou ser bem sincero aqui, moleque Tá na hora da FURA ganhar o Major, mano Que seja o Major Que seja o Makatovitsi, que seja o Colón Que seja qualquer campeonato grande Que tá na hora da FURA ganhar, os caras merecem, mano Os caras tão há 4 anos jogando Entre os top 10 mundo, tá ligado, mano Eles tão há 4 anos Jogando entre os top 10 mundo, velho Tá ligado? Poucos times a gente pode falar que há 4 anos Estão jogando em alto nível, tá ligado? Poucos times, velho Com o mesmo corde de jogadores, tá ligado? Tu se emocionou ontem? Pô, eu emocionei, irmão Mas eu fiquei muito feliz Mas eu vou me emocionar de verdade Se os caras ganharem o campeonato, mano Aí eu vou me emocionar muito, velho Tipo assim, porque Pra mim é uma realização de um sonho à parte, mano Porque eu comecei com esses moleques Eu, mano, eu sei quanto foi difícil Pro Guerri transnacionar de jogador pra coach Eu sei quanto foi difícil A FURA manter alguns jogadores Mano, o Cacerato e o Yuri, molecada Eles recebem proposta desde 2018 Pra sair da FURA, mano Muitos times fizeram proposta pros caras, tá ligado? E os caras ficaram, mano Os caras acreditaram no projeto Então assim, pra mim, velho Ó, eu conheço Eu conheço um pouco Putz É porque nós estávamos muito bem Os caras quiseram fazer um jogo mais equilibrado do outro lado, tá ligado? Ah, entendi Então assim, velho Pra mim, mano Eu vi muita coisa nesse moleque da FURA, tá ligado? Eu vi muita coisa O quanto eles abdicaram da vida Pra poder estar ali, tá ligado? É surreal, velho Mais uma vez, mano O que eu falo aqui A galera vai falar Pô, mas se você Reclamar, tem que reclamar Quem acorda às 5 da manhã Pra lá bater laje Eu tô ligado, mano Mas, velho A vida de jogador profissional de CS, moleque É muito dura, velho É muito dura Você ficar fora do seu país Muitos anos Muitos meses Tentando o sonho Lidando com o problema interno Lidando com o povo desacreditando do seu time É muito difícil, mano Spaca, é verdade que cuspiram na cara do Simponta? Irmão, eu fiquei sabendo disso, mas Eu nem fui atrás pra ver se tem vídeos Tem alguma coisa, tá ligado? Então, assim Se cuspir, irmão É um fato Acontece Infelizmente Não é pra acontecer Eu acho badaras Mas é Brasil, mano A gente esquece que é Brasil, tá ligado? O Brasil tem disso, mano É isso aí, velho Eu não sou um cara Um cara que vive no mundo topia Achando que todo brasileiro é educado, velho Não, velho Tem muito brasileiro Muito brasileiro é Filho da puta, tá ligado? E assim como tem muito estrangeiro Filho da puta também Então, assim As pessoas são ruins, rapaziada Isso é uma coisa que eu aprendi desde cedo na minha vida As pessoas são ruins, velho Não achem que todo mundo é gente boa Tem gente que nasceu pra ser ruim, tá ligado? Ele saiu mostrando o dedo do meio pra torcida também Ninguém tem sangue de barato O cara acha que pode fazer o que quiser Ah, irmão Eu tô ligado Mas se você acha que mostrar o dedo do meio É motivo pra você xingar Guspir em alguém, velho Eu acho que você tá meio que deturpado da realidade Porque, velho Se pra você É tão ofensivo Alguém te mostrar o dedo do meio O problema não tá no dedo do meio O problema tá em você, tá ligado? Eu não Mano Eu não guspiria num cara Que mostrou o dedo do meio pra mim na torcida, tá ligado? A partir do momento que, velho Desde o início do Major Tava dando indício Que a torcida brasileira Ia abraçar os times da nossa região E iriam torcer muito contra as outras equipes Agora, se eu fizer assim E vocês vão guspir na minha cara, tá ligado? Saca? Então, eu não acho que é uma atitude correta Mas, assim, mano Guspir na cara do maluco, velho Eu não acho que é uma atitude condizente Mas vai de cada um, velho Eu não guspiria na cara de ninguém, velho A não ser que o cara guspisse na minha cara Aí eu ia guspir na cara do maluco Foda-se Aí passou o timing de... O timing de... Mano, de cordialidade, tá ligado? Eu não acho que é um, velho Se inscreva no canal.